Ha! Fala aí, jovens! E quem fala com vocês é o Zezinho e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal TVAB! Vamos continuar aqui com a nossa gameplay do Dark Souls 1 Prepare to Die. Muito obrigado por clicar no vídeo, hein, jovens? Vocês me ajudam muito e vocês só se mostram ser o quê? Brabos demais! Mas, no último vídeo do Dark Souls, né, nós tomamos ali aquela ligeira surra do Capra Demon. Aí depois que a gente conseguiu matar ele, a gente deu para a chave dele. Viemos até aqui o André, Alphastora, demos uma melhorada na nossa espada, deixamos ela mais 5. E upamos um pouco de level, né, se eu não me engano a gente está level 25 aí, ó. E nós podemos agora fazer alguns passos, né? Nós podemos dar sequência lá, usando a chave daquela portinha do lado do Capra Demon e continuar por lá. Ou fazer algumas coisas que ficaram para trás, que futuramente serão áreas que nós não vamos acessar mais, né? A gente não vai ter mais por que voltar. E se a gente for fazer isso agora, vai ter alguns itens importantes que a gente vai conseguir pegar. Por exemplo, ó, para a gente equipar nesses espaços de anéis, ó. Os rings são acessórios que dão algum benefício para o nosso boneco. Então o que eu vou fazer? Lembra que eu deixei um Black Knight lá atrás, escondido? Eu só mostrei ele e falei, ah, não vou matar você não. Vou voltar lá agora, vou tentar matar ele. Que lá ele guarda um anel, um anelzinho da defesa. E depois eu vou tentar matar um velho conhecido do Dark Souls. Que também droppa um anel bem importante. Beleza? Então eu vou lá para aquela bonfire da escadinha. Que a gente desce ali, que foi um ponto quando a gente morria do Capra Demon e a gente voltava para lá. Vou dar sequência por ali porque o caminho é para lá, beleza? Aqui, ó, a bonfire é essa. Aí um ponto que eu esqueci também é que a gente está a um dead, né? Vamos virar humano de novo. Olha lá, humanidade restaurada. Tudo bem que a probabilidade de morrer aqui agora nesse Black Knight existe. Ai! Aê? A espada. Agora a gente está matando eles com uma pancada só. Para você ver como que ficamos mais fortes por... Refinar a espada. A gente volta para cá. Vamos tentar matar tudo. A gente já farma uma... Caramba, estou tomando umas pancadas, velho. A gente já... Ei! Para não acontecer de aparecer bicho... Nada a ver. Na batalha que é uma batalha, vamos dizer assim, perigosa. Matando tudo aqui. Sobe aqui para matar esses manos aqui em cima. Eles estão de boa, mas nunca se sabe, né? A gente mata eles. Não tem perigo. Ainda... Pega umas almas. Aí tem esse mano que fica aqui em cima. Ai, ai, ó. Me deu uma flechada. Piscateiro. Aí agora aqui... Ah lá, ele está para cá, ó. Chuta. Aí eu vou matar esse bicho aqui em cima, né? Porque, né? Aí... Agora é aqui, ó. Ah, ficou um zap, ó. Ele está ali, ó. Lembra? Que eu vim aqui? Olha lá. É... Eu vou tentar matar ele na pancada. Não vou tentar tacar fogo nele, não. Porque o fogo pode ser que eu use depois. Vamos na miodinha. Ah, não acertei o parry! O backstab, quer dizer... Vamos lá. Vamos lá, dude. Opa, tomou. Defendeu. Vai. Ai, não. Não me acerta não, velho. Tá doido. Ai, meu Deus. Ah, velho. Que mentira! Ah, eu morrendo. Ai, meu Deus. Filha da... E uma vez que a gente mata esses bichos, eles não voltam mais, né? É. Um a zero pra ele. É, pelo menos minha alma tá aqui, ó. Perdi uma humanidade? Perdi. Mas... Minha alma tá aqui. Vamos lá, seu Black Knight. Round 2. Eu tinha que acertar esse backstab, velho. Eu tinha que acertar esse backstab, velho. Se eu tivesse acertado, eu acho que eu tinha matado ele. Aí, eu acertei de novo. Corre, José. Vamos tentar atacar a firebola? Tô com medo de morrer. Aí, o Zé... Ele também pode botar. Ah, morreu. Aí, eu peguei a espada dele. Um material de refinamento. E acho que o anel tá aqui, ó. Ah, lá. O ringue... Aí, ó. Blue Tear Stone Ring. Esse anel... Se eu não me engano... Quer ver, ó. Ele vai... Ah lá, ó. Ele aumenta a minha defesa quando o meu life estiver baixo. Ou seja, ele só vai procar quando eu estiver morrendo. É tipo um anel que ele pode salvar a minha vida. Se eu fosse tomar um hit que me matasse, aí por intermédio da defesa tá mais alta... Eu consiga tancar. Porém, é aquilo, né? Tem que ser vários hits. E aí, quando eu estiver com esse efeito ativo, vai ficar um desenhinho debaixo da minha barra de estamina. Ali. Aí, agora a gente já morreu uma vez pro Black Knight. Agora, aqui... Aqui tem outra treta legal, véi. Só que aqui eu não sei se eu... Acho que aqui eu vou ter que roubar. Porque... Ele me dá hit kill, véi. Esse aqui é conhecido por todos os jogadores de Dark Souls. Ah lá, ó. Cuidado com o inimigo parrudo. Esse é brabo. E ele é brabo mesmo. Esse aqui, ó. Cadê ele? Tá aqui já? Não. Tá mais pra baixo. Ah lá, outra mensagem. Ah lá, ó. Cuidado com o inimigo parrudo. Ah lá, ó. Tente fogo. Olha lá, olha lá. Eita o Ravel ali, véi. Vem, Ravel. Vem, brabo. Mano, se ele me der uma pancada com esse treco, eu morro, véi. Nossa, olha o quanto eu tiro, véi. Ravel, Ravel. Sai daqui. Toma fogo. Ah, eu errei. Porra, José. Aí não, né? Nossa senhora. Sai daqui. Meu Deus. Olha o life dele. Não diminui. Toma. Fale bola. Ai. Ah. Dá backstab. Aí. Aí. Ravel tá doido. Toma. Toma a faribola. Mano, se eu tomar uma dessa é morte. Faribola. Vai outra. Ah, ele desviou. Ravel, você não é disso, meu amigo. Morri. Ai. Ai, que safado. Blocou. Agora acabou. Esforibola. Tem que tentar dar outro backstab. Ah, Ravel. Ai. Ravel. Mano, ele é muito tanker, velho. Olha aqui. Backstab. Pum. Boa. Ai. Ai. Meu Deus. Tomou backstab de novo. Vai, Ravel morre. Ai. Meu Deus. Ai. Que mentira que eu não tomei esse golpe. Tomou. Morreu? Não. Quase. Morreu. Morreu. Vai, Ravel. Vai aí, dude. Desculpa, cara. Uh. Rapaz. Ai, eu peguei outro anel. Ai, esses personagens que são... Que parecem humanoides. Que são assim... Parecem humanos com armadura. Eles eram humanos, né? Eles tinham alguma missão. E ai, eles viraram rolo. E perderam a consciência. E ai, eles viram inimigos. Ai, agora com esse anel do Ravel. Quer ver, ó. Ele aumenta o tanto de peso que eu posso ter de equipamentos. Agora eu vou rolar mais tranquilo, ó. Nossa, velho. Foi pesada essa treta aqui, velho. Uh. Ai, agora aqui o que eu posso fazer? Eu não sei se essa porta aqui embaixo eu abro. Já. Ah, já usa. Porque eu tenho a Master Key. Ai, agora eu abri aqui, velho. Aqui tem os Golem, né? Tem a Aida lá na frente. E se eu não me engano, tem outro Dark Knight aqui, velho. E lá na frente tem um escudo. Importante. Pelo menos pro começo do jogo. Ó, tá vendo? Tem uns Golem, uns bichos brilhantes lá, ó. Eu não quero ir pra lá agora. Porque esses bichos são fortes. Mas aqui eu lembro que se eu vim pra cá descendo, vai ter um escudo. Aí todas as partes, todas as áreas no Dark Souls são interligadas. E eu tô vindo aqui por trás. Porém depois a gente consegue acessar essa área que eu tô agora. indo lá pelo André, Alphastora. Lembra que tem uma escadinha que eu também mostrei pra vocês que tem um bichão grande lá? Se eu passar por lá, eu saio nessa área aqui, tipo de selva, mas lá pra cima. Lá em cima. Aí eu consegui. Tente baixo. Cadê? Tem um cavaleiro aqui, velho. Tem um Black Knight aqui que eu lembro. Olha lá, olha ele lá. E ele taca a lança. Backstab. Pum. Quero pegar o escudo. Tem um escudo aqui, velho. Sai, bicho. Onde é que tá o escudo? Tomou nas costas. Então, o foda é que esses bichos têm armadura. Meu Hit tira pouco. Ai, o dele tira muito. Meu Deus. Não, sai. Sai daqui. Ai, meu Deus. Ai, eu caí. Puta que... Nossa, eu esquivei e caí, velho. Oh, mas que bosta, velho. Mano, eu vou ter que voltar lá pra pegar minhas almas que eu farmei bastante. E pegar o escudo que eu não peguei. Ah, eu matei o Ravel e eu morri caindo lá embaixo, velho. É de cair o cu da bunda mesmo. É, vamos lá agora. Voltei aqui. Badark, Root, Bazin. Mas eu joguei mal, velho. Ó, eu tô... Nossa, eu tô quase morto, velho. Eu tomei um pau do zumbizinho vindo pra cá. Lá na frente tem uma ida, velho. Consegue ver que tem um bichão enorme se mexendo ali, ó. Lá no fundo. Eu não vou também querer ir pra lá agora, não. Ficar mais forte. Tem que arrumar um... Um arco e flecha. Decente. Vamos vindo por aqui. Eu vou tentar pegar o escudo. E sair da treta, velho. Sair da treta sim. Tentar vir pra uma área aberta. Porque ali é ruim de brigar, velho. Porra, eu fui esquivar da pancada. Eu morri, velho. Ó lá. Ai. Peguei a alma. Importante. Voltei. Desço aqui. Peguei o escudo. Beleza. Ah, não. Eu caí de novo. Puta que... Ah, velho. Eu caí de novo, velho. Ainda bem que pelo menos eu não perdi minhas almas, velho. Aí agora aqui o que eu faço, ó. Eu equipo o escudo. Aquele escudo que eu peguei, ó. Grass Crest Shield. Que esse escudo, quando eu tô equipado com ele, ó. Eu tenho um buff. Tá vendo que ficou uma setinha pra cima ali? A minha estamina recupera mais rápido. Estamina é a barrinha verde. Embaixo ali. Ah, eu vou lá de novo. Eu vou matar ele, velho. É, falar pra vocês que, velho. Eu gosto de jogar Dark Souls, velho. Gosto mesmo. Apesar de passar esses nervoso. É um jogo que, por mim, eu gravaria todo dia, velho. Porque você fica nervoso morrendo. Falhando. Mas quando você consegue fazer o objetivo, a sensação de dever cumprido é maior do que a do fracasso. E vale a pena. Agora o que eu vou fazer? Eu vou lurar ele e vou tentar atacar Fireball, velho. Só que aí, agora o que eu vou ter que fazer? É, eu vou pôr minha Fireball aqui, ó. Porque aí eu não... Né? Justo. Vem, doido. Só preciso acertar. Tome. Ah, não. Volta. Esquiva. Ah, velho. Esquiva. Esquiva. Ah, velho. Meu Deus. Meu Deus. O que é que eu tava dizendo mesmo? Meu Deus, velho. E foda foi minhas almas. Eu perdi minhas almas tudo. Perdi a alma do Ravel. Perdi a alma do outro Black Knight, velho. Que bosta, viu, velho. Pra vir o quê? Nossa, as Fireball não tá tirando nada nele. Nada, 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 nada. Querer vir matar por... Por desencargo, velho. Porque... Olha, eu não vou conseguir matar ele, velho. Olha, que lugarzinho de... Pra lutar, velho. Que lugarzinho ruim pra lutar, velho. O telefone toca. Acontece tudo. Olha o Mokaino de novo, velho. Tome. Tome. Ai. Nossa, ainda bem que eu só tomei uma. Tome. Aí, ó. Que mais seguro, tá vendo? Nossa. Vendo, é calmaria. Olha aqui pra baixo, o que é que vai ter, velho? Acho que não vai ter mais nada. Tem um caminho. Mas esse caminho também eu não vou acessar agora. Olha, tem até uma bonfire aqui. Só que o que acontece? É bom a gente acender essas bonfires. Porque lá no futuro a gente vai conseguir... Teleportar até elas, velho. Mas não. O caminho que eu queria fazer era esse. Porra, velho. Foda que foi que eu perdi alma pra caramba, mano. Era pra estar o quê? Oito, nove, dez, onze, doze. Era pra estar com uns 13, 14k de alma. Mas aí, beleza. Pra esse vídeo, o que eu queria fazer? Eu queria matar esses dois Black Knight. Que é uma vez que a gente mata eles, eles não voltam. E... Matar o Ravel. Beleza. Consegui fazer isso. Ah, e agora o que eu podia fazer, velho? Eu podia ir pra Doom... Da Floresta, né? Que a Doom da Floresta é uma... Não, pior que é uma Doom grande pra caramba, velho. Não sei se eu vou pra lá agora. Acho que eu vou pra Blight Town mesmo. Fazer sequência do... Lá da Chavinha. De onde a gente matou o Capra. Pra... Dar sequência no jogo. Depois a gente volta pra cá. Pra tentar fazer o caminho que a gente não consegue ainda. É, acho que eu vou fazer isso, então. Então, jovens. Pro vídeo de hoje foi esse. Conseguimos aí o escudo. Que vai ajudar na nossa regeneração de estamina. Conseguimos o anel do Ravel. Pra gente conseguir pôr equipamentos mais pesados. E não ficar... Cansado. Ah, é. Eu habilitei a Bonfire ali, né? Então eu vou voltar lá. Pra aquela Bonfire do... Do Capra. Vou parar lá na porta. Pra no próximo vídeo a gente dar sequência de lá. Se liga, ó. Matei o Black Knight. Ele não aparece mais. Esses monstros assim, a gente mata uma vez só. Eles não dão mais respawn. Então, jovens. Pro vídeo de hoje foi isso aí. Muito sofrimento. Muito perrengue. Mas... Dark Souls é isso aí. Beleza, jovens? Então se gostaram do vídeo, deixa o like. Se não forem inscritos no canal TVAV, por favor, se inscreva. Puder compartilhar esse vídeo. Oi! Ou o canal TVAV com aquele seu amigo que possa se interessar por conteúdo de jogos. E aí, outro ponto que o Zezinho vai agradecer infinitamente. Eu vou acabar o vídeo lá na porta onde eu vou continuar. Pra... Na próxima gravação, já começar de lá, já. Beleza? É... Essa porta aqui que a gente abriu depois do Capra Demon. Vou encerrar aqui, então. Beleza, jovens? Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por todos. E... Até o próximo vídeo, jovens. Valeu! O... 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 O...